Nesses 22 anos, nós conhecemos muita gente, muita gente. Algumas pessoas que nos acompanham e se tornaram verdadeiros amigos. É o caso da Adriana Mello, uma telespectadora que todos os dias está com a gente. Todos os dias. E nós fizemos uma visita surpresa na casa dela. Você não sabe qual a prontei é, Emerson? Se liga, viu? E deixa eu registrar também minhas queridas e amadas sobrinhas, as preferidas do titio. Carla e Cláudia estão aqui me visitando hoje. Obrigado. Daqui a pouco eu vou registrar mais gente. Tem pessoas convidadas bacanas aqui. Eva, tudo certinho minha filha? Você que é o produtor do show só tem você. Por isso está de carro zero, não é? Vamos ver essa matéria, Adrini? Vamos ver? Presta atenção a partir de agora. Vamos lá. Estamos aqui hoje na casa da Adri. E saber o porquê essa identidade com o Plantão Alagoas fazendo 22 anos, tantos programas que tem por aqui em Alagoas, mas ela se identifica com o Plantão Alagoas. Por quê, Adri? Porque eu gosto muito do apresentador Siqueira Júnior. Eu admiro muito ele como pessoa e como apresentador também. Para mim ele é o melhor. O bom? O melhor dos melhores. Tu não é fraco não, viu, velho? Mas isso, todos os dias você assiste a TV Alagoas, você tenta ver os outros programas, não, né? Vai direto lá no Siqueira. Só o Siqueira. Aqui em casa, só dá Siqueira. O bom. O melhor. O velhinho. O melhor. Porque ele passa todas as informações que nós precisamos, saber o dia a dia, a realidade, né? Isso. Certo, mas você, quando não assiste o Plantão Alagoas, como é que você fica? Se sente como? Tá faltando algo. É, isso. Eu só não assisto quando eu tô na rua, mas mesmo assim dou um jeitinho de saber tudo o que aconteceu. E a mamãe também, é telespectadora do nosso programa. Mãe também. Minha filha, meu esposo também. Todos nós assistimos. Nós somos o Grupo Opinião, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. É no início do programa que eu peço a Deus, Senhor Jesus Cristo, que te ilumine, que te proteja, que te livre do mal, que te oriente em tudo que você for fazer. Negócios, projetos, estudos, e que lhe blinde a sua casa, a sua família, contra todo o mal. O velhinho é o? Melhor. O bom? O melhor. De toda a Lagoas? O melhor dos melhores, se chama Siqueira Júnior. Não tem outro não na parada não, que dá pra dividir a audiência? De jeito nenhum. Só ele? Só ele. Tá aí, como vocês podem ver, a Adri é fã do nosso programa. Hoje o nosso programa, dos programas policiais de maior audiência, no estado de Alagoas. No estado de Alagoas, isso quer dizer que é fruto de um trabalho de 22 anos. Isso não aconteceu de um dia pra uma noite. Há quanto tempo você é telespectadora do nosso programa? Ah, peraí. Quanto tempo? Quanto tempo? Dois, mas ela, quanto tempo ela assiste o nosso programa? Fica difícil. Fica difícil, fica difícil, não vou. Boa, rapaz. Ela foi melhor dela, se você queira, tivesse aqui o misericórdia. Não, ele vai ver tudo, depois você vai lá na televisão e visita ele. Dri, mas por que você tá suando tanto? É a ansiedade de ver esse VT pronto, o que é que é? Nervosismo mesmo, né? Porque dá, quem dizer que não dá nervosismo, tá mentindo, né? A gente sempre fica nervosa, mas tranquilo. A gente tá falando de uma pessoa especial, né, isso? Que praticamente 99,9% da população... A gente tá falando de uma pessoa especial. Tá aí, por aí. Não. Meu Deus. Mais uma vez, né? Rapaz. Olha, qual bom isso, né? E ele entrou? E ele já não meteu a cara dele, porque... Olha, minha cabeça já tá assim, uma coisa assim. Eu ia falar o negócio dele. Por que é que ele ia cair? Por que ele se pegou? Não, não, não. Não, não. Mas em menos, aí.